Foi uma grande formação, foi um grande aprendizado ter participado também dessas etapas, de ter no movimento instantâneo iniciado esse caminho político e depois, quando formado, já como advogado, nós também militamos na OAB, é a militância de classe. Fui vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB, também fui membro da Comissão de Cidadania, então a gente sempre teve engajado no processo político de modo geral. Nossa vida desde a adolescência é pautada pelo movimento político, cravado na gente.